É que cada dia da semana elas estão preparando e aquecendo a checa Na segunda ela descansa, na terça ela se prepara Na quarta só ensaiando pra poder sentar Na vara, na quinta só aquecendo ela empina e se prepara Porque sexta é só maldade e ela já tá na bala Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Sabadaba de domingo ela joga livre Sabadaba de domingo ela joga livre Empina a bunda, para de manha Vai mirando essa fefeca Empina a bunda, para de manha Vai mirando essa fefeca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Teca, 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 teca Vai jogando a pereleca Só aquecendo ela empina e se prepara Porque cês tem só maldade e ela já tá na bala Teca, 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 teca Vai jogando a perereca Sabadaba de domingo ela joga livre Sabadaba de domingo ela joga livre Empina a bunda, para de manha, vai mirando essa pepeca Teca, 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 teca Vai jogando a perereca Obrigado.